O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começamos agora mais um programa Trocando em Miúdos, o seu encontro com a tranquilidade financeira e hoje vamos falar de golpes, fraudes e picaretagens. Estou eu aqui com uma cor mais forte, mais vermelha, mais roxa, mais lilás, para quê? Para chamar a atenção sua e dos seus familiares e dos seus amigos sobre o que nem sempre pode ser uma surpresa boa. A gente já conversou antes sobre as boas surpresas dos dinheiros escondidos, mas hoje nosso assunto não é tão promissor, nosso assunto hoje é preocupante. Nós temos, como em todo o ambiente, alguns poucos desonestos que atrapalham, se não acabam com a tranquilidade financeira das pessoas, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas que acabam sendo engambeladas por alguns golpes. Existem alguns golpes que são clássicos e alguns golpes que são mais novos. O golpe mais clássico é o tal do bilhete premiado da loteria ou a revisão da sua aposentadoria ou ainda a promessa de pagamento de pregatórios. Então agora eu vou destacar alguns golpes. Vamos começar pelos golpes mais antigos, mas tem o mesmo golpe revisitado pelas novas tecnologias e que acabam nos causando aborrecimentos enormes e muitas vezes prejuízos. Isso vai desde o falso sequestro até a clonagem do cartão de crédito e as fake news. Então vamos lá. Revisão da aposentadoria. Quem é aposentado que não gostaria de receber um valor maior de aposentadoria? Grande maioria das pessoas, mesmo aqueles que ganham bastante, ficam brigando na justiça por equiparação, para ganhar mais, para ser considerado um período em que trabalhou mais, ganhou mais e arrecadou mais, certo? Isso é nosso, é da natureza humana e é da nossa estrutura social por conta do nosso sistema público de aposentadoria. Aí aparece um advogado ou um falso advogado e promete que vai entrar na justiça porque existe um argumento lá na lei 28.37.42 que vai dobrar o valor da sua aposentadoria. Mas para isso ele precisa de um pagamento antecipado porque o ganho vai ser certo. Desconfie. Por que é que este iluminado tem algum argumento jurídico a seu favor que todos os outros advogados, que todos os outros contadores não têm? Então antes de entrar nessa história de receber uma carta, um telefonema, um e-mail ou um WhatsApp dizendo que você vai ser beneficiado pela reforma da sua aposentadoria, vá ver quem já foi beneficiado por esta pessoa, por esse advogado. Ah, mas coitado do meu pai, a aposentadoria dele é tão pequenininha. Eu até concordo com você, mas você não pode deixar esse processo na mão de um desconhecido, especialmente se o valor pedido inicialmente for muito grande. Desconfie. Outro golpe tradicional são as promessas de pagamento de precatórios. Há algum tempo atrás, você, uma tia, uma mãe, um avô, recebeu lá uma dívida do governo em precatórios. Por exemplo, teve um pedaço da sua chácara que foi desapropriado para passar uma estrada, recebeu o pagamento em precatório. Então, precatório é o tipo, devo, não nego, pago quando puder. Dito pelo governo, o que é pior. O governo tem um cronograma de pagamento desses precatórios. E esse cronograma nem São Pedro compreende, entendeu? Aí, do nada, alguém se propõe a fazer a cobrança desses precatórios. E aí diz assim, não, porque você paga 10 e em 3 meses você vai receber 100. Mentira. Você não consegue receber precatório em 3 meses. Dificílimo, certo? Precatar, principalmente, com essa história do pagamento antecipado, certo? Então, isso provavelmente é um golpe. Mas, afinal, o diálogo é esse de precatórios. O precatório, se você for olhar lá no Conselho Nacional de Justiça, no site do Conselho Nacional de Justiça, está escrito. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrança de municípios, estados, união ou autarquias e fundações para cobrar o pagamento de valores devidos após condenação judicial definitiva. Nossa, como você é desconfiada. Esse é um papel do governo, um papel que tem credibilidade. Recebi uma carta dizendo que eles podiam agilizar o pagamento do meu precatório. Liguei lá no número, foi super bem atendida. Desconfia. Desconfia, porque o governo não vai mandar uma carta para a tua casa dizendo que vai pagar a dívida que tem com você, certo? Esse pessoal, eles são muito educados justamente porque eles querem que você caia na história deles. Mas como? Eles pediram os documentos, comprovaram que eu tinha mesmo aquele dinheiro, aquele direito, aquele dinheiro. Fui lá, tirei o dinheiro da poupança, mandei o dinheiro e estou esperando. Está esperando. Não recebeu, né? Está esperando. Sinto muito. Espere sentado, senão deitado. Porque não vai receber antes. Nessas dívidas antigas, dificilmente você precisa pagar alguma coisa antes. Vai demorar, você ou seus netos vão receber esse precatório. Mas vai demorar. Existem duas formas de você receber precatórios. Primeiro, você fica confortavelmente esperando a sua vez na fila. Isso vai depender do orçamento do governo federal e poderá demorar anos. Ou, se forem precatórios estaduais e municipais, vai depender do governo estadual e do governo municipal. A outra alternativa, e essa alternativa é licitar, é correta, é você vender esses precatórios para empresas especializadas. Como é que eu vou saber que não é golpe? Você acabou de dar um discurso enorme aí dizendo que era golpe? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é alguém prometer para você que vai pagar o precatório para você. Outra coisa é uma empresa dizer para você que vai comprar esses precatórios. Certo? Você não vai dar nada de dinheiro adiantado para essas empresas que compram os seus precatórios. Eles vão dar um dinheiro para você. Daí, se você não quer realmente esperar o teu vencimento, se você está apertado, se precisa desse dinheiro, aí você vai fazer uma busca na internet, vai ver várias empresas comprando precatórios, faça várias simulações para vender esses precatórios, verifique as condições legais de recebimento. As empresas sérias mostram lá, olha, isso aqui está para pagar em 2048. Você diz, melhor eu perder um pouco de dinheiro e vender isso antes. Certo? Então, na verdade, você tem que analisar as alternativas. E se você não brigou com a professora de matemática lá pelo sexto ano, calcule o juro que essa empresa está cobrando de você. Como é que funciona? Essas empresas, elas compram o precatório com deságio, ou seja, está escrito lá, 10 mil reais. Elas vão comprar de você por um valor menor, isso que é o deságio. Por exemplo, 3 mil reais. Tudo isso tem diferença? Sim, porque aí elas vão esperar o governo pagar ou ela vai usar, essas empresas vão usar esses papéis para pagar outras dívidas com o governo. A legislação do uso de precatórios para quitar dívida com entes da federação, ela está cada vez mais rigorosa. Portanto, está cada vez mais difícil você conseguir vender esses precatórios antes de recebê-los. Quando o governo aceitava qualquer precatório para que as empresas pagassem qualquer dívida tributária, existe um mercado mais líquido desses precatórios. Agora não, agora o governo está um pouquinho mais resistente. Então, precatório, cuidado. Outro golpe tradicional, lembre-se que esse nosso programa hoje é sobre golpes, fraudes e escândalos que podem acontecer na sua vida financeira pessoal, é o anúncio do ganho da loteria. Ah, eu tenho um bilhete premiado aqui, você não quer comprar? A pergunta é muito simples, por que o seu bilhete está premiado? Porque o cara não vai lá ganhar o prêmio, certo? Então, por que aquela criatura está vendendo para você? Ah, mas o meu filho está doente, eu não sei o que eu posto, não tenho dinheiro para ir lá. Então, tá. Se o seu filho está doente, por que você não está no hospital com o seu filho, certo? Por que você não está atendendo o filho? Então, isto é golpe. E um outro golpe é o falso sequestro, e esse é grave. Normalmente, eles telefonam para você, simulam uma criança ou alguém da sua família, normalmente, ou uma criança, ou um idoso, certo? Que está numa situação de estresse, ou porque foi raptado, ou porque sofreu um acidente, e você não percebe a artimanha, porque eles fazem uma simulação, eles te envolvem na história, e aí eles pedem para você mandar o dinheiro para uma determinada compra. Não, mande dinheiro para ninguém que você não conhece. Gente, toda família tem alguém lascado? Toda família tem uma pessoa que é um amor de pessoa, mas precisa de dinheiro. Então, você fica pensando, ai, coitado do fulano, bateu o carro de novo, vou mandar esse dinheiro para ele. Ele deve estar até sem crédito no celular para me ligar. Mentira, gente. Se ele precisar, ele vai na sua casa e pede o dinheiro, e daí você empresta o dinheiro para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho que está precisando de dinheiro. Não manda dinheiro para conta de ninguém, certo? Porque o falsário sabe que toda família tem alguém assim fragilizado, certo? Então, você mantenha calma, muita calma nessa hora, e procure verificar se esse sequestro, esse pedido de dinheiro tem procedência. Ligue para outra pessoa, troque uma ideia com alguém, não saia correndo sacar dinheiro e depositar numa conta de quem você não conhece, não passe a mão no telefone e faça a remessa automaticamente. Puxa, mas e se a pessoa estiver precisando? E se for uma emergência mesmo? Imagine o seguinte, e se você não tivesse atendido o telefone? E se você não estivesse em casa aquela hora? E se você não tivesse o dinheiro? A situação de estresse do seu primo, sobrinho, vizinho, amigo, neto, ia continuar lá. Você não é o salvador da pátria, certo? Então, espere, certo? Espere, investigue e mande o dinheiro depois, se for o caso, certo? Acidentes, infortúnios, desastres, acontecem com todo mundo. E aí vem um mal intencionado e se aproveita dessa situação. Bom, eu falei de três golpes. Agora vem mais um golpe, que é a questão da solicitação de dados de forma indireta. Deve-se dizer assim, não, 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 eu não tenho nada em débito em conta, porque eu já tive confusão com débito em conta. Ah, quem é que não teve confusão com o banco? Todo mundo tem confusão com o banco. Não é esse o caso. Ah, não, eu não ponho meu número de cartão de crédito na internet, porque podem clonar meus dados. Pode, mas não é aí que eles vão clonar seus dados, certo? O que acontece? A gente não consegue mais sobreviver sem um cartão de crédito. A gente precisa de cartão de crédito para tudo, mesmo que a gente não gaste no cartão de crédito, certo? Muitas operações precisam do número do cartão para uma garantia. Por exemplo, numa reserva de hotel, você precisa o cartão de crédito como garantia. Então, não tem como viver sem esses dados, só que você tem que proteger os seus dados. Como é que você vai fazer isso? Você não vai informar para terceiros esses números. Porque na sua conta do banco e na sua conta do cartão, você deixa lá registrado que você quer receber mensagem de tudo que for cobrado ali. Porque daí, se você fizer uma compra, aparece no seu celular a compra que foi feita, certo? E não fica dando as informações. Tem um golpe agora, putz, que é assim, é brilhante a ideia dos caras. Eles ligam para você como se fosse o banco e dizem que o seu cartão foi clonado. Então, eles pedem para você conferir com eles o número do cartão. Se é o banco que está dizendo para você que o seu cartão foi clonado, então, o banco que descubra o número do cartão, ele não tem que ligar para você e pedir para você passar os números, inclusive o número de segurança atrás. Não passe, não diga. Tem um outro golpe que eles vão na sua casa pedir o seu cartão. Se o cartão foi clonado, quebra o cartão, queima o cartão, joga fora o cartão em três lixos diferentes, com três pedaços diferentes, para ninguém emendar. Não vai me dar o número do cartão para as pessoas, certo? É aí que o golpe acontece, certo? O golpe não acontece quando você entra na internet e digita o seu número do cartão, se for um site conhecido, se tiver o desenho de segurança lá, certo? Então, tome cuidado com os seus dados, certo? Não tem como não passar o seu dado para ninguém, tá? Mas a hora que você vai passar, você tem que ter segurança. E acompanhe a sua conta do cartão e a sua conta do banco, ou se você tiver vários cartões e vários bancos, acompanhe com frequência. Hoje você baixa um aplicativo no celular, você entra na internet, não precisa pegar o carro e ir até o banco para descobrir quanto você tem de dinheiro no banco. Ah, essas coisas são muito complicadas. Pega um filho, um neto, dê confiança e baixa no celular dele e aí você fica vendo o que está acontecendo com a sua conta sem ser vítima desses golpes. Infelizmente, para a sua tranquilidade financeira, você precisa saber que esse risco de golpe acontece. São diversos os golpes, mas você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa autossuficiente, com eventualmente a ajuda de alguém para pesquisar a tecnologia, você consegue então ter tranquilidade financeira. E é isso que nós aqui do Trocando em Miúdos queremos. Fique rico, fique conosco. Fique rico, fique conosco.